Dr. Marcelo Pedreira, mais uma vez com muita alegria, na janela da Paulista. Dr. Marcelo, eu queria falar sobre essa coisa da criança começando a andar, começando a andar, começando a andar. Afinal de contas, o que eu tenho que me preocupar, ou não tenho que me preocupar, porque meu filho andou, porque o filho da vizinha andou antes do meu? Com que idade realmente a criança começa a andar e quando que a gente pode ficar alerta que alguma coisa não está certa? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é exatamente o que você falou há pouco, que é a comparação com o filho dos outros. Você sabe que não dá para ser todo mundo igual, então é impossível que a gente comece a andar no mesmo momento, que a gente comece a falar no mesmo momento, principalmente que o filho da vizinha, que geralmente ela vai querer falar que é melhor que o seu, de uma maneira ou de outra. Então o que a gente tem na pediatria é o seguinte, nós temos algumas idades limite para que a criança comece a fazer algumas atividades que mostrem o seu desenvolvimento. Então a gente sabe que, por exemplo, uma criança por volta dos seus sete, oito meses, já é uma criança capaz de sentar sozinha sem apoio. Se o seu filho sentou sem apoio por seis meses ou o filho da vizinha sentou por cinco meses, ótimo, sorte deles. O que a gente tem é aquele limite, quer dizer, se depois dessa idade, sete, oito meses, a criança não senta sozinha sem apoio, é hora de conversar com o seu pediatra. É a mesma coisa para andar. Então tem crianças, por exemplo, que com nove, dez meses já ficam de pezinha sozinhas e já começam a ensaiar os primeiros passos. Puxa, mas tão precoce assim é normal? Se foi uma coisa espontânea da criança, sim, pode ser normal. Agora, tem crianças que andam um ano, um ano e dois meses, um ano e três meses, mas isso pode ser absolutamente normal. Por quê? Porque cada criança tem o seu tempo. Agora, claro, você pega uma criança que com um ano de idade, criança mal senta, a criança não consegue se arrastar, não consegue se engatinhar, não consegue ficar de pé com apoio, você tem que começar a ficar preocupado. Então o que o pediatra deve contar para você é o seguinte, olha, nós temos idades limites, né? Que a criança se bater nessa idade e não começar a se desenvolver, aí você começa a se preocupar. A gente já espera que a partir, mais uma vez, dos dez meses, boa parte das crianças, ou já engatinha, ou consegue ficar de pé com apoio e algumas até ensaiar os primeiros passos. Mas algumas pessoas têm pressa, principalmente para dizer que se eu fico, eu dou mais caro, por vontade nenhuma. Não dou mais caro, não. Todos, eu digo que todos vão andar da mesma maneira. Claro. Cada um tem o seu tempo. Claro. A mesma coisa é que falar, né? Você começou a falar cedo ou falar tarde, não importa. Mas vamos falar de andar. E algumas pessoas, algumas famílias, têm um pouquinho de pressa ou um pouquinho de comodismo. E a gente tinha, existe, infelizmente, um hábito ainda que existe entre algumas famílias, que é colocar a criança naquele maldito andador, né? É, eu devo ter andado muito com o andador. Pois é, né? A gente, no passado, a gente andava, a gente fazia muitas coisas desse tipo, né? E sem saber dos riscos que isso trazia. E o que acontece? Hoje em dia, se você coloca a criança no andador, ai, que bonitinho, a criança mexe os pezinhos e sai voando. Saber o que a gente tem visto de acidentes com crianças em andador é uma coisa impressionante. Por quê? O andador é rápido, o chão liso, a criança, put, vai. Tem um degrauzinho mais pra frente ou uma escada, a criança vai. A criança não consegue parar. O andador, a criança consegue andar, mas a criança não consegue parar, dependendo da idade. Ela bate o pezinho e não consegue parar o andador. Então, hoje em dia, isso é um alerta pra todos vocês, né? É um alerta que, inclusive, não sou eu que faço só. A Sociedade Brasileira de Pediatria, e uma tendência mundial também faz, vetando o uso de andadores. Inclusive, a nossa vontade mesmo era de impedir que as indústrias parassem de fabricar os andadores. A criança não vai andar mais rápido porque pôs no andador. Se você conversa com ortopedistas, alguns até colocam que isso pode deixar a criança mais preguiçosa e até retardar um pouquinho o tempo que a criança ia andar. Então, eu acho que deve ficar esse alerta. Por favor, gente, andador, não. Agora, e se eu pego a criança pelos bracinhos assim e faço ela andar, ou fica uma pessoa aqui, a outra ali e estimula a criança a andar, isso tá tudo bem? Com certeza. Se tá no ritmo da criança, sim. O que você não pode fazer é tentar forçar uma situação. Nossa, minha criança, meu filho tem 11 meses e ainda não dá o passinho. Vem cá, vai andar hoje. Então, com ele de pé, não, gente. Calma, sossegado. Agora, se você segurar o bracinho dele com cuidado, sem forçar muito pra cima, né? Treinar os passos, tudo vale. Com certeza. Se a criança gostar, se ela topar esse desafio, excelente, né? Quando a criança não quer, a criança não vai dar o passo e se joga no chão. A gente sabe disso, né? Então, fica assim o meu recado, que é tudo tem o seu tempo. E se você tiver dúvida, por favor, converse com o seu pediatra pra saber se tá dentro do período normal. Muito bom, doutor Marcelo. Muito obrigada. Mais uma vez, um prazer. O que aconteceu aí, Bo, porque você tá com tão bravo? A boa bateria. Ah, mas bateria acaba mesmo. Talvez, quando a gente não ensaia... É, ensaia muito melhor. Não ficou bom? Lógico, mas muito melhor. Passei o recado. Tá ensaindo muito, não? Não, passei o recado. Gente, excelente.